A Caixa Econômica Federal segue com o calendário de pagamentos do auxílio emergencial. Nós vamos agora ao Rio de Janeiro, que a repórter Cláudia Boiunga conta para a gente. Bom dia, Cláudia. Bom dia, Ana. Vão receber o benefício hoje quase 7 milhões de trabalhadores nascidos em setembro e outubro. Nesse grupo, tem gente da terceira parcela, da segunda e que está recebendo o auxílio emergencial pela primeira vez. É importante lembrar que o dinheiro fica disponível na conta digital. Então, ele pode ser usado para fazer compras e pagar boletos, mas não pode ser sacado ainda. O saque vai ser liberado no dia 18 de julho, também de acordo com a data de nascimento do trabalhador. A gente falou aqui no Brasil em Dia do prazo final para o cadastro no auxílio que terminou a meia-noite de ontem. A Caixa garantiu que quem tiver o benefício aprovado vai receber as cinco parcelas a que tem direito. Vamos ouvir. É bom sempre lembrar que a Caixa é responsável pelo pagamento do auxílio. Quem faz a análise é a Dataprev, que é uma empresa do Governo Federal de Tecnologia. A Dataprev analisa e tem a homologação do Ministério da Cidadania. Assim que esses dois órgãos do Governo Federal reportam para a Caixa o resultado, a gente inicia imediatamente os procedimentos de pagamento. Então, fica tranquilo que quem fez o cadastramento até meia-noite do dia 2 de julho, terá sim o seu cadastro analisado e, sendo considerado apto, terá as cinco parcelas pagas de acordo com o calendário a ser divulgado pelo Ministério da Cidadania.